E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo, este é o fantástico mestre do terror, na sua posição elevada. E hoje a gente vai falar do quê? Sim, do gibi das meninas superpoderosas. É, meus amigos, às vezes você começa a cavar postos e você nunca encontra o fundo. Sim, muita gente não esperava por isso, eu tenho certeza. Muita gente achou que eu havia batido no final de tudo, quando eu mostrei para vocês o gibi da Aninha. Mas não, meninas e meninos, eu sempre posso ir mais longe. Eu decidi falar do gibi das meninas superpoderosas, dessa ediçãozinha aqui que me foi mandada de presente. Está bem destruidinha, passou por muita coisa. Eu, na verdade, só mantive ela por tempo bastante de ler e poder dar a minha opinião a respeito. Como eu disse, estou disposto a experimentar de tudo no que se refere a quadrinhos. Tem, inclusive, algumas outras edições bem inesperadas para aparecer neste canal. Aguardem, confiem. Mestre do terror enlouquece nessa poltroninha dele aí. Se ele pudesse, ele já tinha saído correndo. E o que eu tenho para falar sobre essa maravilha das meninas superpoderosas? Bom, eu tenho para falar que ela tem um mérito, né? Ela é uma publicaçãozinha da... do quê? De quem publicou isso aqui mesmo, gente? Nem sei. É da online, editora. Ora, 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 vejam só. A online, a online sempre me traz pérolas maravilhosas, né? Esse aqui é o número 3, né? É o número 3. Isso foi publicado em que ano? Vamos ver se a gente descobre aqui. Ano, 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 ano. Aqui no expediente, em algum lugar, talvez tenha o ano. Como sempre, eu podia ter procurado isso antes, né? Mas eu não fiz, porque eu não faço isso. Bom, aqui eu não estou encontrando o ano dessa maravilha. Aqui... Aqui na capa vai ter, ó, gente. De 2003. Isso aqui foi publicado em 2003 da online. Bom, de cara eu posso dizer qual é o mérito que essa revistinha teve para mim. Ela teve um mérito. Um mérito inegável. Eu tenho que admitir que ela teve esse mérito. Ela me fez lembrar muito as primeiras HQs, as primeiras edições que caíram na minha mão de He-Man e Thundercats. E aí alguém aí pode achar que eu tô louco fazer essa comparação. Mas eu já explico. É porque as primeiras edições desses personagens, dos Thundercats e do He-Man, elas, na verdade, eram apenas transcrições dos episódios da TV para os quadrinhos. Eram episódios em quadrinhos das histórias da TV. Era basicamente isso que elas eram. E essa história das meninas superpoderosas, pelo menos a que contém esse número 3, mas eu suponho que foi padrão, é exatamente isso. Este é um episódio das meninas superpoderosas que, por puro acaso, eu assisti. Sim, de vez em quando eu vi o desenho animado, me processem. E por acaso eu assisti e eu lembro desse episódio. Este é apenas a quadrinização do episódio. Não é aquela quadrinização estilo pica-pau da The Omar ou o estilo aquela edição um gráfico novel lá dos X-Men que eu mostrei. Ou seja, não são, né, scans da aventura, né? Tanto que você pode perceber isso com facilidade aqui, né? Não são exatamente scans da aventura. Mas é o episódio todinho adaptado para quadrinhos. O episódio em que a Florzinha descobre que agora ela tem o poder de soprar gelado. E toda a dinâmica da história vai de encontro a isso, né? Termina exatamente como o episódio da TV, no qual ela no final depois descobre que trocou o sopro gelado por um bafo de fogo. E é isso aí. Esse foi o grande mérito da questão. Foi me fazer lembrar daquelas primeiras edições do He-Man e do Thundercats, que quando chegaram a minha mão lá quando eu era moleque, me causaram esse misto de deslumbramento e decepção. Deslumbramento porque era uma sensação muito interessante ter em mãos uma edição dos Thundercats, ter em mão uma edição do He-Man, que eram desenhos animados que estavam na moda, estavam passando na TV no seu auge na época. E você tem uma edição em quadrinhos, a gente ficava nossa, que louco isso. E aí quando você ia ler, você descobria que era o episódio que você tinha visto na TV, transcrito para a história em quadrinhos. E eu lembro que isso causou em mim, na época, até uma certa revolta, porque eu ficava pensando, mas caramba, tipo, qual é a vantagem de eu comprar isso aqui? É para eu ficar com o episódio na prateleira e poder ler a hora que eu quiser, mas eu mesmo, que graça tem, eu queria coisas novas. Então, eu tive aquela sensação na época, foi esse misto de deslumbramento e decepção. E quando eu fui ler essa daqui, eu lembrei disso, porque era a mesma coisa. Eu já andei lendo umas edições da online aí, vocês lembram? Algumas são adaptações de desenho animado, de filme, tipo aquele dos monstros, para quadrinhos, né? E outras são publicações da online, mas não são as adaptações dos episódios em quadrinhos, são histórias originais, produzidas para quadrinhos. Ou pelo menos assim me pareceram. E quando eu fui ler essa, eu confesso que fiquei surpreso. Eu estava esperando um episódio, uma história criada especialmente para o quadrinho, e não foi o que eu encontrei. Encontrei uma transcrição do episódio. Fora isso, e não há muito o que falar a respeito, né? É um episódio em quadrinhos, uma história totalmente infantil, totalmente bobinha, mas as meninas superpoderosas são de uma safra em que os desenhos para crianças começavam a ter uma pegada um pouquinho mais sarcástica e abusada, né? O desenho infantil começava a perder um pouquinho da sua inocência, começava a ter algumas piadas mais pesadinhas, começava a ter um pezinho no nonsense, o que acabava angariando também o interesse do público mais velho, né? Do público mais jovem, adolescentes e tal, que era uma coisa que os desenhos mais antigos não tinham, né? Aí alguém vai dizer, ah, mas eu até hoje gosto, eu também. Eu, por exemplo, até hoje acho legal os desenhos do Pica-Pau, até hoje eu odeio Tom e Jerry, né? E por aí vai, exemplos têm inúmeros. Só que os desenhos de mais antigamente tendiam a gente ter um carinho especial por este ou por aquele desenho, por este ou por aquele personagem, né? Que a gente ainda gostava de ver nos dias de hoje, mas a ignorar a maioria, a perder interesse pela maioria, porque a gente tinha efetivamente crescido, né? E esses desenhos como da safra das meninas superpoderosas, coisas como a vaca e o frango, coisas como eu sou o máximo, e por aí vai, esses desenhos começavam a ter uma pegada um pouco mais pesada, um pouco mais carregada para esse lado nonsense e sarcástico que começava a prender um pouco mais, mesmo o público que já estava mais adulto, que já estava ficando mais velho. Porque às vezes tinha até umas piadinhas ali que não eram para crianças entenderem, né? Às vezes tinha até umas piadinhas ali que não eram claramente produzidas para o público infantil, não podia se esperar que o público-alvo daqueles desenhos entendessem. Então as meninas superpoderosas são dessa safra em que a coisa começava a ficar um pouco mais interessante. Mas, é claro, que é uma coisa bem diferente, é extremamente complicado você ter qualquer interesse nas histórias em quadrinhos das meninas superpoderosas, principalmente quando elas são só transcrições dos episódios. Mas, é como eu disse, esse canal existe para que eu fale de tudo. E eu sou o toxicômano dos quadrinhos, né? Ou toxicômano. Eu preciso falar de tudo. Eu preciso ler tudo que cai na minha mão. Eu preciso opinar sobre tudo. Eu vim é para sofrer. Então tá aí. Mas um registro, eu devia até criar uma playlist, né? Eu deveria ter uma playlist na qual devia ter um título assim, tipo, toxicômano dos quadrinhos ou eu vim espiar de tudo. Algo do tipo. Vou tentar pensar num nome e criar uma playlist assim. Porque tá se tornando isso, né? Toda vez que aparecer um quadrinho bizarro, obscuro assim, que poucas pessoas têm interesse, eu vou estar lá. Se você gostou desse vídeo, ao contrário do Mestre do Terror, que com certeza não gostou, deixa aquele like aí pra mim. Pode deixar pra ele também, apesar dele ser rabugento.